A gente volta com a Daye Oliveira porque é o mês de outubro, viu gente, é o mês dos condutores de veículos com placas final zero pagarem o licenciamento, viu gente. Agora é muito fácil, inclusive, para realizar esse pagamento. A Daye Oliveira preparou uma reportagem trazendo mais detalhes pra gente. O prazo vence no dia 31 de outubro. O pagamento deve ser feito por todos os proprietários de veículos que tenham a placa final zero. Este é o último mês do calendário de licenciamento para o exercício de 2021. O pagamento pode ser feito direto em qualquer agência do Detran ou em qualquer banco da rede credenciada, seja presencialmente ou direto através do aplicativo do celular. A guia para pagamento pode ser emitida através da internet no portal Meu Detran Serviços Digitais. Para emitir a guia, basta apenas acessar a aba Veículo e, na sequência, baixar a CRLV. Em seguida, basta informar alguns dados, como o número da placa do veículo, o RENAVAN e o código do certificado de registro. Após este procedimento, basta fazer o download do documento. Não pagar o licenciamento veicular configura em uma infração gravíssima. O motorista pode levar sete pontos na carteira de habilitação e ainda pode pagar uma multa de R$ 293,97. Além disso, se for pego pela polícia, ele pode ter o veículo apreendido. Após a quitação do débito, o condutor deve sempre portar o documento original licenciado de acordo com o Detran. Outra forma de ter acesso ao documento é através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que pode ser compartilhado em formato PDF para apresentação, quando necessário. Carteira Digital de Trânsito